Salve rapaziada, começando mais um vídeo, brabo na área e dessa vez estamos com mais um carro vlog E dessa vez a gente saiu do trampo, mano, acabamos de sair do trampo ali Trampamos o dia inteiro, domingão, brabo E estamos indo pra casa, mais um dia graças a Deus E é rapaziada, vamos deixar um like aí na entrada do vídeo, mais um carro vlog pesadão pra vocês aí Que tá sempre curtindo aí nosso rolezão Sempre curtindo a nossa vida aí, nossos carros vlog e tals Então eu vou deixar apagado hoje a luzinha de teto Porque muitos falaram que fica melhor que a luz de teto apagado, né? Então vamos deixar Começou naquele vídeo, é um brabo Domingão, tá chovendo aqui na minha city Nossa Eu tenho que fazer uma revisão no Polo aí, tem que levar ele pra trocar o óleo porque tá precisando, cara Vou falar pra vocês Tá precisando urgentemente trocar o óleo do Polo E vou tá indo lá no posto, tá trocando essa semana ainda Eu tô querendo colocar o filtro esportivo também no Polo Só que eu queria colocar aquele grandão, tá ligado? Um gigantão E na AutoZone tá saindo 300 conto Mas aquele lá era meu sonho tá colocando, hein? Os caras falam que o bagulho, isso é louco Vira outro carro, fica outro carro O barulho também muda pra caramba Né? Vamos ver aí o que vai dar aí mais pra frente aí É, minha rotina do dia aí Não é fácil não, rapaziada Trampa aí O dia inteiro, mais um dia Domingão, mercado lotado, cara Pra quem não sabe, eu trampo em mercado Agora eu não sei se eu deixo aceso aí a luz de... De teto Ou se eu deixo apagado Vocês deixam nos comentários aí o que vocês acham aí Muitos estão pedindo um rolê noturno com o Polo Então a gente tá trazendo aí aquele conteúdo pesado É, não tá fácil andar de carro não, cara O combustível subiu pra caramba Alta do combustível, cara O alta do combustível Será que vale a pena ter um carro 1.6, 2.0 na alta do combustível? Ah, logo de começo vocês acham, vocês sabem que não, né? Que não é vantagem Você ter carro mais forte aí em tempo de alta de combustível O combustível aí na minha city aqui tá chegando a 3,80 Quase 4 reais tem imposto Na zona sul de Bauru Que já tá valendo aí na base de 4 reais aí O litro de etanol E a gasolina aí tem imposto que tá 5,10 Na zona sul tá 5,10, 5,5 Na zona aqui, na onde a gente... Na zona mais de pobre Vamos falar na zona de pobre aqui O etanol tá 3,79 3,80 E a gasolina tá 4 e pouco aí 4,80, 4,70 É, tá complicado, cara A alta do combustível tá complicado pra todo mundo Não tá fácil aí pra ninguém Mas a gente tem que abastecer Como que a gente não vai abastecer, cara? Não tem como A gente que depende do carro aí pra usar no dia a dia É, não tem como A gente tem que usar Não vai... A gente tem que abastecer Não tem pra onde correr A molecada também aí Que tá desempregada Também tem carro 2,0 1,6 aí Sabe que tá difícil demais, cara E a gente tá... Não vê a hora que abaixa de novo Eu lembro que Eu assisto meus últimos Meus vídeos antigos Nossa, freia em cima do sinal Fecha assim de repente também Os vídeos antigos aí do... A gente abasteceu o Voyage lá Eu ainda lembro que a época lá A gente pagava 1,80 1,60 No preço No 1 litro de etanol E hoje tá esse absurdo aí, cara Cê é louco Tá complicado demais A gasolina ali chegava a 2 2,60 2,50 2,30 Agora Subiu 100% da gasolina Cê é louco Subiu 100% do álcool também Do etanol De 1,00 e pouco aí Pra 3,00 e pouco 3,80 Quase 4,00 Tem posto que tá beirando 4,00 Aí na zona sul Imagina Complicado, cara Tá complicado demais Falar pra vocês Enquanto lá nos Estados Unidos Lá eles pagam bem barato No combustível Eu não sei como que Funciona o combustível Nos outros países aí Mas eu acho que é por Por galão Eu já escutei falar Sobre o combustível De outros países Fala que é por galão Não sei como que funciona Se alguém sabe como funciona O combustível Em outros países Principalmente Estados Unidos E tal Deixa aí nos comentários Pra me saber Como que funciona O preço do combustível Lá fora Como que funciona A litragem Do combustível Lá nos Estados Unidos E outros países aí Você que maior Outros países Tá por dentro De como funciona Deixa nos comentários Que eu tenho muito interesse Em saber Como que funciona Como que é Eu já cheguei A ouvir falar Mas eu não sei Realmente Como que funciona Isso Se alguém souber Deixa aí Nos comentários E vai estar ajudando Aí Está ajudando Esclarecendo Algumas dúvidas Eu principalmente Tenho dúvida Pra caramba Sobre O preço Do combustível Em outros países É rapaziada Eu só sei que não é fácil Não Cara Tá colocando combustível Aí dia a dia Com o Polo O Polo aí É 1.6 Cara Então ele consome Um pouco de combustível E Também Eu tô com Escavamento esportivo Nele também Olha a hora Que a gente tá saindo Do trampo rapaziada 19h29 da Da noite Domingão Entramos 10h da manhã Então o Polo Tá com Com as velas Ruim As velas do Polo Tá muito ruim Rapaziada Tem que trocar Urgentemente isso aí Vou gastar uma nota Aí na manutenção Do Polo Eu tenho que trocar A vela Ó Tem que trocar a vela Trocar o óleo Colocar o óleo O óleo novo Quero colocar um filtro Também esportivo Aí E eu quero aumentar A ponteira do escape Quero deixar ela mais Ela maior Uma ponteira De 4,5 Ali Já vai fortalecer Já vai mudar totalmente O barulho O ronco Vai ficar outro Mas é isso aí Rapaziada Bora pra casa Mais um dia De trampo Graças a Deus Tomara que fique boa A qualidade da câmera Aí Tomara que fique boa A posição também Que seja pegando certinho O painel Tudo certinho É Finalzão de domingo Chovendo mesmo Agora é só chegar em casa Trabalhei o dia inteiro Pra quem acha Que minha vida é fácil Que eu não vivo de correria Minha vida é correria Pra caramba Rapaziada Trampei o dia inteiro Agora eu chego em casa Tenho que editar os vídeos Soltar pra vocês aí Querendo ou não Cara É um trampo dobrado Tenho dois empregos aí No YouTube E no mercado Pra quem não sabe Eu trampo mercado aí Faz cinco anos aí Que eu tô na correria de mercado E eu tenho Desde o início Dos meus vídeos lá Quando eu tava entregando Currículo com o Voyage Que eu já gravava pro canal Tá tudo aí no canal Rapaziada Vocês que não viu ainda Esses vídeos aí Vale muito a pena Vocês ver Acompanhar a minha história E saber Como que foi Minha trajetória Até chegar no Polo Gravei tudo Desde lá até agora Pra vocês não ficarem Me criticando aí Coisas que é mentira Tá ligado Então dá aquela fortalecida Lá nos vídeos antigos Também Isso aí é Fortalece demais Nossa Passei no radar E nem lembro Quanto que eu passei Acho que eu passei devagar Tá tendo muito radar Aqui na minha city Rapaziada Vou falar pra vocês Muito radar Onde você vai Tem radar 50, 40 Por hora 60 Se você ficar moscando Fih É uma multa Cara alta de combustível Assim você vê menos Carro na rua Vou falar a verdade Pra vocês Você vê os carros Pra lá e pra cá Mas que independe Do carro de verdade Assim que não tem como Deixar pra trás Não tem como deixar parado Na garagem Que nem eu Comprei o carro Não vou deixar parado Na garagem Não vou ficar se matando Atrás de ônibus Sendo que eu tenho um carro Comprei o carro Pra isso Pra ajudar eu Então Eu tenho que me locomover Com combustível Mesmo colocando combustível Cara Gastando dinheiro Do meu salário Que era pra me receber E tal Ficar comigo Pra eu comprar outra coisa Aí muita galera Fala assim Ah mas você Só fica gravando Um carro plug E não traz Outra modificação No carro Como rapaziada Alta do combustível Tô colocando combustível Igual louco Gastando dinheiro pra caramba Pra ir trampar Não tem como Cara Não tem como Eu ficar comprando outras coisas Pra fazer upgrade No polo aí Antes a gente comprava pra caramba Porque o combustível Tava baixo E o preço Valor tava bem baixo Então a gente conseguia Comprar as coisas aí Sobrava dinheiro até né Agora que salta de combustível Se antes a gente gastava 600 conto por mês Agora E bem mais Você foi ver Dinheiro pra caramba Rapaziada De combustível Você é louco Ficado mano É fácil não Mas é assim mesmo Tô com o polo na reserva Pra quem acha Tá falando Gastar com a Duas luzes amarelas Acesas no painel O que que seria Uma na reserva Outra do farol milho A farol milho ali na ponta Reservou né Aqui no meio Aí muitos antes Ficavam falando assim Porque tem hora Não é toda vez Que o polo tá na reserva Agora com a alta do combustível O ponteiro só vive na reserva Rapaziada Que é que tá complicado hein Eu vi uma publicação No Facebook Sei lá Aqui em 2021 A luz que ia mais brilhar Era Não é boa Boa noite Golda